Porra, gostoso pra caralho, vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro Fala galera, beleza, a gente vai continuar aqui com o nosso detonar de Fallen Hearts Eu tô gravando já um monte, porque a história tá muito boa e eu quero ver o final Porque o final, o povo fala que é muito f... Esta é onde o conflito que mudou do underground, pegou em suas trancas, os dois campos pegou túneles e galerias A guerra do underground começou Tá certo, alemães no meio, vou cavar um túnel E vou encontrar alemães Walt, vai lá Vai lá né Walt Vem cá Walt Olha Walkwise E a gente mina Será que vai me cavar? Não Deve ser o Walt Vamos ver, deve ser por aqui que eu tenho que ajudar E eu vou torcer porque quando eu joguei esse jogo uma outra vez ele deu pau ai né Ele deu bosta Vamos ver Vamos ver o que que eu posso ajudar esse cara Pega aqui lá que lá vai me ajudando Vem cá Você não sabe que é pra vim pra cá logo Valeu ai Valeu ai Walt Vamos cavar, não vamos cavar Eita tudo caindo Ai caralho Quase que eu bata ai hein Vafilhão Vafilhão Não vou colocar vafilhão dessa vez de novo Tá bom Tá bom se quer eu treinar Tá bom Dá pra passar Dá pra passar Vamos ver se dá pra passar Não dá pra passar Só que faz um mal Só que o malzinho Ai caralho que esse aqui ia me bater O que que foi feito o treme é porque Tu não é homem rapaz Tu não é homem Seja homem rapaz Seja homem Seja homem O que Ah ta Seja homem rapaz Seja homem Seja homem Fica quietinho ai ta Pega ai E sobe lá pra cima ta Subi lá pra baixo é meio difícil né Vamos pegar que talvez vai usar Talvez vai ser Vai ser necessário Aham Tá bom Ah não funciona Não 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 Vai né Já foi Ai caralho Tá vivo Não Não tô mais vivo Aqui tem uma bomba Olha lá Olha lá É É Onde mira Pera ai Hum O alto não vai pra lá Hum Hum Pera ai Pera ai Carma que minha mente não é tão foda assim Que eu consigo ver Que que eu Que que eu posso fazer Não explode né Não Não explode Tá bom Que que eu posso fazer Aí Explode Se eu encostar Oh Tá bom Como é que eu vou ajudar aqui cara lá Que eu tenho que mexer ali ó Não Pera ai Pera ai Que 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 você deu pro alto Isso é pra mim Não tá o alto Hum Eu não faço nada Uh Hum Vai me servir de novo Vamos ver Será que 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 acontece se eu atirar ai Não tá Opa tenho treino pro alto pegar pra mim principalmente tava aí e pega oh vamos ver lá o que que é aparelho de escuta humm esquisito vamos lá né pode ser de ajuda na ação opa é 3 não é vai lá vai Walt vai que é sua é 3 tá será que fica por meio tempo ou nada eita hehehehe o Walt foi morrer eu não gosto de bomba vamos lá acerta ai ai errou vamos lá acerta já passou direto ué a bomba o que? a bomba funciona ai olha os 3 3 vai enche não muda esse tempo muda ah não você ta de brinc você ta de brinc eu ainda errei é bom porque eu mandei o Walt né pera ai vamos fazer um eu não te mandei pra lá Walt vai lá né Walt um pouquinho pra frente um pouquinho pra frente um pouquinho pra frente que ai dá não é o Walt Walt é porque eu buguei o trem vai morrer o Walt não morrer o Walt eu buguei agora o trem nem não você vai acertar jazmir jazmir você é muito fora é mesmo será que ele consegue acertar vamos ver vamos ver nossa já passou 7 minutos disso não não consegue chegar mais pra cá um pouco ai já consegue né deixa eu ver se eu consigo ir mais pra trás e não antes de trás faz é pior ai vamos puxar mais um pouco agora dá ai não você ta de brincadeira você ta de brincadeira vai 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 yeah aleluia 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 esse cara ta andando lá embaixo até agora pelo amor de deus ah tá é o cara que saiu da ele tem que pegar isso pra explodir ali por que que tu não pula né por que que tu não pula né por que que tu não pula acho Olha lá né, tem o alt, é né, melhorou um pouco, é e o povo ta espalvando ainda né, escavação, escavação, eu acho mesmo que vou pra achar aqui ó. Eu quero uma nova lição, eu me detendo ficar acordado, não posso virar e fechar, eu tô a sui, tico na kini, vou te dizer o que o suricate quer, melhor não me lembre se gente estiver pra seguir junto, eu quero descansar, curtindo paz e amor, eu quero sombriar e fazer um sorvete na mão. O povo aí tava ruim né, tá tosse amigo, não passarinho eu necessito de você passarinho S2, nossa, um cara morto, vou pular o que? Ah, era pra eu salvar o passarinho, uau, vem cá. Sim, eu preciso de você vir. Eu preciso de você para salvar esse alemão. Tudo bem, Walt? Uh, não é que dá pra eu descer, eu vou mandar, é, dá pra eu mandar ele ajudar o alemão. Morro do dedé, onde invadir. Nós com os alemães vamos nos divertir. Nada, filha. Eu sei que a gente não pode passar por lá, então a gente vai ter que seguir reto. Morro do dedé, onde invadir. Vamos lá, né? Vamos lá, no Morro do dedé. Walt, não saia de perto de mim. Puxa, é muito importante para nós. Para nós isso. Vamos lá, né? Continue. Vamos deixar ele? Vamos nada. Nós é amigo. Nós é amigo. A gente é amigo, não pode deixar ele, né? A gente é amigo, não podemos deixar nossos amigos para trás. Dependendo de um amigo. Nossa! Dois caras de... Oh, tem trampa dentro da pedra. Não está batendo na pedra. Tem trampa dentro da preda. Da preda. Da preda. É bom. É bom. É. É bom. Eu queria acontecer se a gente não tivesse salvado ele Então galera, eu vou fechar esse vídeo por aqui Eu quero pedir pra vocês, se gostarem, deixem seu like Se inscrevam, se não forem inscritos, adicionem os favoritos E só isso, né Então, valeu, falou e até mais